Bem, como vocês sabem, existe uma plataforma chamada Twitch, onde lá a galera basicamente faz live stream. O que é uma live stream? Live stream é uma transmissão ao vivo, normalmente, de você jogando ou fazendo alguma coisa interessante. O canal é focado em CSGO, então hoje eu irei mostrar para vocês os 15 clipes mais vistos de CSGO da Twitch nesse ano de 2018. Não, não, vou ter que ligar o ventilador, véi. Não vai ter como. Se ficar fazendo um barulhinho aí de fundo, me perdoe, mas tá muito quente. Muito quente mesmo. Ou eu ligo ou começo a suar aqui em vídeo, eu não quero isso, mano. Galera, o que é um clipe? Quando acontece alguma coisa engraçada ou algum lance muito foda durante a live do cara, as pessoas podem clipar, que é basicamente salvar aquele momento, né, fazer um videozinho daquele momento para ver outras vezes. E acontece que muitos desses clipes viralizam, inclusive existem muitos canais aqui no Brasil e também na gringa que são focados em reunir os melhores clipes da semana ou até do dia anterior, das live streams aí dos caras mais famosos. É algo bem bacana e esses 15 clipes que eu irei mostrar para vocês, a maioria é engraçado, cara. A maioria é engraçado ou mostra alguma coisa meio estranha, enfim. Vocês vão ver aí. Antes de tudo, cara, se você gosta de CSGO, eu quero fazer aqui um desafio para vocês. Caso esse vídeo bata a meta de 15 mil likes em até 72 horas, né, ou seja, 3 dias, eu irei fazer o sorteio de uma Alp Asimov e não é uma Alp Asimov qualquer. É uma Alp Asimov com um adesivo da Mouse Sports, da Finetic, da Liquid e também da G2. E para participar do sorteio, você basicamente tem que deixar o like no vídeo, obviamente, para o vídeo bater essa meta de 15 mil likes o mais rápido possível. Você tem que ser inscrito no canal porque eu quero chegar até o fim do ano a 230 mil inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal e me ajude a chegar nessa meta de 230 mil inscritos. Falta bem pouco. E você também precisa comentar aqui no vídeo qual desses clipes você achou mais engraçado, ou então, sei lá, mais legal. Comenta aí qual desses clipes você mais deu risada ou mais se surpreendeu. Quero ver a opinião de vocês e caso o vídeo bata 15 mil likes entre 3 dias, eu vou escolher um comentário aleatório, vou fixar esse comentário, comentário fixado, vai ganhar essa linda Alp Asimov com 4 adesivos bem legais. Então vamos lá, galera. O primeiro clip é do Zonix CS. Essa é a tweet dele. Ele tava jogando CSGO no mapa Áustria, se não me engano. A bomba tava plantada, era um X1. Ele tava de TR, ou seja, era só segurar o tempo pra que a bomba pudesse explodir. A bala dele do adversário zeraram. Pelo que eu entendi, o adversário dele não tinha mais bala, ou seja, ele só iria conseguir matar o Zonix na faquinha. E aí o Zonix brincou com ele e foi muito esperto. No final, na verdade, foi o Zonix que passou a lambida. Esse clipe do Zonix teve mais de 188 mil visualizações. O 14 clipe mais popular de CSGO do ano de 2018 conta com quase 200 mil views e foi clipado, né, entre uma partida de dois times poloneses. E eles fizeram aquele famoso pezinho de quatro players que até me berzou recentemente. Enfim, vocês vão ver aí. O décimo terceiro clipe mais visto de CSGO, né, de CSGO lembrando. De outros jogos, com certeza tiveram outros clips aí, enfim. O décimo terceiro clipe mais visto de CSGO do ano de 2018 conta com quase 210 mil visualizações e foi tirado de uma partida da SK Gaming contra a Mouse Sports. Era numa poda inferno, a Mouse Sports já tinha desistido do round. O Hopes foi fugir, entrando numa portinha. Só que a galinha falou Aqui você não entra não, mano. O décimo segundo clipe é um mistério. Consta com mais de 213 mil visualizações Foi gravado entre uma partida da SK Gaming contra a Fnatic Se eu não me engano, no Major Boston do início do ano. E aí o que aconteceu foi o seguinte A Fnatic havia dominado o meio e o Golden deu um pezinho pro Fluxa na janela. Acontece que nesse instante, na própria transmissão, fica claro que um brasileiro que estava lá em Boston grita bem alto Janela E aí, meu amigo, o Fallen Assim, a gente não sabe se o Fallen escutou ou não aquele aviso A gente não sabe Era um campeonato em LAN Tem essa possibilidade Embora, eu não sei Aqueles fones lá dificilmente permitem com que o jogador escuta o que a galera está gritando em volta Mas fato é que o Fallen estava ligado que poderia ter alguém naquela posição O décimo primeiro clipe mais visto de CSGO no ano de 2018 era uma partida da Astralis contra a Phase A Astralis estava espancando a Phase, caramba Estava 15 a 5 O Dupree estava andando pelo mapa até que ele encontra o Kerrigan de costa Já que o jogo já estava praticamente ganho O Dupree foi tentar se aproximar do Kerrigan pra passar a lambida, né Passar a faca no Kerrigan Só que o Kerrigan estava esperto virou E aí o Dupree acabou perdendo a chance Esse clipe foi visto mais de 215 mil vezes Chegamos ao Top 10 E esse décimo clipe mais visto de CSGO no ano de 2018 é um clipe, assim, não tão legal porque, bem, basicamente eles estavam filmando lá as pessoas jogando em LAN Só que tinha um PC vazio É, tinha um PC ali que... Sei lá, o cara ia ter ido no banheiro Três jovens se aproximaram, né? Eles eram crianças, adolescentes ou crianças e adolescentes porque eram três Não sei, eles se aproximaram viram que ninguém estava lá e que tinha alguma coisa dando bobeira Eu acho que era um mouse Tinha um mouse ali dando bobeira Eu acho que é um mouse Eu não sei o que é E aí, os moleques safados passaram a mão e, ó saíram correndo Eu acho que eles não perceberam que estavam sendo filmados Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo O clipe de número 9 Assim, era uma partida entre dois times australianos pelo que eu vi ali Era na Dust 2 A bomba estava plantada Estava para a visão do CT Só que aí o cara Ele teve a péssima ideia de tomar um drink, é? Ele pegou ali um drink e foi tomar um drink Bem, se você acompanha CSGO, você tem que concordar comigo que o Zipex foi um dos melhores jogadores de CSGO no ano de 2018 Se não, talvez até o melhor Pode parecer besteira mas o cara jogou muito, mano Acho que ele vai estar com certeza aí no top 5 da HLTV esse ano Numa partida da Astralis contra a North Astralis estava ganhando de 15 a 4 da North O jogo estava ganho, né? Mas esse round em específico parecia perdido para a Astralis Porque a bomba estava plantada Os 5 jogadores da North que eram TR estavam vivos e o único CT, né? Era o Zipex Além disso, ele estava só com 25 de vida O mapa era a Nuki A galera da North vacilou E o Zipex com o tempo contadinho correu E você não viu o que aconteceu Esse clipe soma quase 230 mil views O clipe de número 7 é um highlight do Chris Jota um jogador da Mouse Sports Esse highlight aconteceu numa partida contra a Team Liquid na Mirage O clipe conta com quase 245 mil views e realmente uma jogada espetacular Ele provou que uma AWP na mão dele Hum... O sexto clipe mais visto de CSGO na Twitch em 2018 Eu não sei explicar Eu sei que lá o time campeão foi erguer a taça só que a taça estava com alguns problemas A taça estava quebrada Eu não sei se ela realmente estava quebrada porque foi um baita vacilo e uma puta vergonha para a organização Mas eu acho que isso aí foi uma trollzinha Eu sinto que foi uma trollzinha Muito bem Então, step on front porque isso é para você lift it up Congratulations Isso é fantástico Eles fizeram isso Eles fixam isso Congratulations Chegamos no top 5 e já começamos o top 5 com algo muito engraçado Eu não vou enrolar Estavam lá os jogadores se cumprimentando dando boa sorte O coach do time foi sentar na cadeira e se apoiar na parede que na verdade não era uma parede era uma lona e aí ele caiu e o mais engraçado foi tipo os caras falaram Nossa, o que aconteceu? Nem viro que o cara sumiu E aí É 12ª rounda da Valkyrie 4ª rounda de różnicy Então, o que você vai fazer XCOM Ou XCOM Esse clipe do coach caindo tem mais de 330 mil views O clipe de número 4 é um raid cara mas é um raid que foi visto por quase 340 mil pessoas Olha, eu tenho certeza que esse raid do maluco deu um deu um prejuízo ali porque ele com certeza quebrou alguma coisa do seu setup pelo menos o teclado já era O clipe de número 3 veio da live do Summit 1G tem quase 370 mil views e eu não vou assim, eu não vou falar nada desse clipe não vou falar nada só assiste aí porque ele não tem explicação O segundo clipe de CSGO mais visto da Twitch em 2018 tem mais de 530 mil views e é basicamente uma jogada suspeita que depois deixou de ser suspeita e desconfirmou que era um hack porque veio do Forsaken se você não sabe quem é o Forsaken é um jogador que jogava pela Optic India que foi pego utilizando o hack em LAN ele foi pego o time acabou ele nunca mais vai jogar no campeonato de CSGO profissional na vida e depois que foi confirmado que sim ele utilizava o hack saiu aí alguns lances e esse principalmente é algo bem claro assim sabe tá bem na cara que ele tava de hack chegamos ao top 1 e o clipe de CSGO mais visto na Twitch em 2018 tem mais de 624 mil views se você pensa que é uma baita jogada no Super Highlight não se você pensa que é alguma jogada engraçada um Super Rage ou um gatinho quebrando alguma coisa de fundo não o cara foi cumprimentar o seu companheiro de time foi dar um aquele famoso soquinho só que ele foi tão ignorado tão ignorado que o próprio câmera teve dó foi lá e ó se cumprimentou foi bem engraçado foi muito engraçado pra quem tava assistindo ao vivo aquilo deve ter sido tipo mano a coisa mais engraçada do mundo pelo menos depois que o câmera também cumprimentou o próprio o cara do time dele viu e cumprimentou também e é isso aí pessoal lembrando que aqui no canal cachorro 337 eu posto vídeos todos os dias às 19h então peço que por favor você se inscreva ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo e é isso aí manos eu e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo no canal cachorro 337 falou tchau